Bonde do Brasil O tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir É fácil pra você dizer a Deus assim sem pensar Tem um pouco em mim Valeu aquele amor que você me jurou Que era pra sempre e não tinha fim Hoje eu vi que eu fui pra você Só mais uma loucura, paixão de momento Que com o tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim